Uma saudação muito especial a quem nos acompanha pelo Planalto 14, TV Cidade. Eu estou um pouco ansioso hoje porque alguns dias eu estou tentando trazer aos estúdios da TV Cidade o meu grande amigo e um médico que fez um pronunciamento na Câmara de Vereadores e repercutiu, vamos dizer assim, no mínimo no território nacional pelas colocações que ele fez, pela maneira simples, objetiva, direta que colocou o problema do coronavírus, da nossa pandemia e que em muitos pontos, em quase todos, eu concordo e já falei. Ele falou algumas obviedades, eu não tenho problema nenhum em dizer isso para ele só que essas obviedades, ninguém tinha se dado conta que elas poderiam acontecer. Obrigado por ter vindo, demorou um pouquinho a gente conseguir conciliar a agenda mas muito obrigado por ter vindo e fica a vontade aqui no nosso encontro para se falar sobre a pandemia. Bom, uma saudação aqui a todos os amigos da TV Cidade. é um prazer estar aqui na televisão e principalmente juntamente com o meu grande amigo Senair o qual eu aprendi a respeitar e a considerar, uma pessoa da nossa comunidade que tem um entendimento político importante também, com boas colocações e então a gente está aqui hoje com um propósito especial de informar a população daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente tem de bagagem e que a gente pode transmitir para a comunidade. Este é o meu papel, este é o meu dever. Como médico eu preciso expandir aquilo que eu conheço e transmitir para a população porque eu tenho certeza que com esses conhecimentos vocês poderão espalhar para mais pessoas e nós poderemos ajudar as pessoas. Meu intuito aqui é sempre colaborar com a vida das pessoas. Eu quero ser bem fático nesta palavra vida, porque eu sou médico e eu sempre, sempre eu vou primeiro priorizar a vida. Até porque o meu trabalho diuturnamente é trazer as crianças para o mundo, ou seja, dar vida a este mundo. Então jamais eu vou pensar ao contrário. Eu fiquei pensando, eu assisti já o teu pronunciamento algumas vezes, porque cada vez que eu recebo de um amigo de algum ponto do país, eu vou de curioso saber se eu já assisti. E assisti já algumas versões desse vídeo, que saiu em partes. E eu fiquei impressionado quando você diz que a gente, de novo, parece obviedade, só que ninguém cita um exemplo de quem pensa o pessoal do interior. que quando alguém está atrapalhado, ele diz que parece mosca em vidro, ou não a vidraça, não encontra saída. Lá no interior se usa muito isso. E eu percebi que nós brasileiros não encontramos saídas. Um diz uma coisa, outro ministro vem com outro protocolo, outro com outro protocolo, e você colocou muito claro qual o protocolo. Então, por favor, diga aos nossos telespectadores qual o protocolo que o Tiago colocaria a nível nacional. Mas eu quero te dar uma surpresa aqui, muito grande, e esse protocolo não é do Tiago. Esse protocolo é pessoas que têm acesso a trabalhos, a estudos, eles com certeza vão ter acesso a esse protocolo. E esse protocolo já está sendo divulgado, inclusive pelos governos. Só que os governos divulgam o protocolo, e depois divulgam o decreto contrariando o próprio protocolo. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. O protocolo científico, por um mundo inteiro, e não é o Tiago que está falando, isso é todos os estudos, evitar aglomerações. Por quê? Porque o vírus, ele deu início nos grandes aeroportos e nos grandes transatlânticos e nos aviões. Você viu que o vírus, ele em lugares fechados, né? E as pessoas falando, tossindo, espirrando, esse vírus, ele fica nos lugares fechados, no ambiente, e as pessoas vão passar e se contaminar. Tanto é que é fato que o grande contaminação ocorreu nos grandes aeroportos e nos aviões, dentro dos aviões. Imagina você botar no avião 300 pessoas e ter um, dois, três contaminados nesse avião. Ele contamina todos, né? Isto é fato. Então, evitar aglomerações é o primeiro. Usar máscara é uma proteção mecânica, é uma barreira, é uma obviedade. Evitar ter contato muito próximo é outra obviedade. A gente sabe que a gente, conversando, o vírus vai até um metro, metro e meio. A gente tem que manter o distanciamento social. E usar, aqui temos na mesa, um álcool gel frequentemente, porque muitas vezes, até vamos colocar aqui, porque frequentemente, frequentemente o que acontece? A gente toca em alguma superfície que está contaminada e a mão que a gente toca, a gente leva a boca, os olhos, e aí podemos não contaminar. Se nós fizermos isso aqui, uso 20, 30, 40 vezes de álcool gel, caso a gente toque em algum momento contaminado, depois passa o álcool gel, pronto. Posso botar a mão na cabeça aqui. Não tem, o vírus morreu. O vírus é muito sensível a álcool, a sabão. Sabão, sabão mata o vírus. Então, esse é o protocolo que a gente tem que seguir. E eu tenho dito isso, Senaí. Tá, se nós fizermos tudo isso, podemos nos contaminar? Podemos. Daqui a pouco, uma falha, alguma coisa assim, a gente pode. Eu faço essa analogia para as pessoas entenderem, e eu fiz essa na minha fala. Se a gente sair daqui para Porto Alegre, respeitar os trânsitos, andar 80 por hora, a gente pode se acidentar? Podemos. Podemos. Mas o risco que eu corro é muito pequeno, perto do ganho que eu tenho de poder me trabalhar, de poder me locomover, de poder andar. Então, eu queria aqui já fazer uma analogia com o carro. O ano de 2019, nós tivemos por volta de 50 mil acidentes de automóveis. Acidentes no trânsito. Que é uma endemia no Brasil. Todo ano morre 50, 60, 70 mil pessoas de acidente de trânsito. Nunca vi nenhum governante dizer que em nome da solidariedade destas pessoas vítimas dos acidentes de trânsito, esse ano nós não vamos mais ser de carro. Que seria muito mais simples. E que com certeza nós iríamos baixar a curva dos acidentes de carro. Com certeza. Não anda de carro. Hatchtag não anda de carro. Em solidariedade às vítimas. Que é o mesmo número de vícios do Covid. 50 mil, 60 mil hoje. E também superlota as UTIs. Se tu pegar uma UTI de 10, 15 leitos, dois, três vão estar por acidente de trânsito. Atropelamento, motoqueiro. Principalmente no final de semana? Principalmente no final de semana. Se é sábado, a gente entope as UTIs de acidente relacionado ao trânsito. Ah, Thiago, então tu acha que é o certo isso? Não. Eu não acho que é o certo. Eu preciso do meu carro pra me locomover. Eu não acho que é não andando de carro que nós vamos resolver o problema do trânsito. É educando. É fazendo propagandas. É conversando. É a mesma coisa o Covid. É ficando em casa que tu vai resolver o Covid? Não, não. Bom seria se o vírus respeitasse uma casa de alvenaria. Seria ótimo. Ele não respeita, gente. Ele não respeita a casa de alvenaria. Então, nós temos que continuar com a nossa vida. Nós temos que continuar com o nosso trabalho. Porque isso nos traz dignidade. Eu tenho dito aqui, hoje, Senair, houve uma polarização. Parece que a pessoa que quer que a economia funcione, quer que a vida morra. Quero que as pessoas morrem. A pessoa que quer que a vida seja em primeiro lugar, parece que está se lijeando com a economia. O médico que, por acaso, diz que quer usar cloroquina, parece que é de direita. E o médico que não usa cloroquina, parece que é de esquerda. Então, essa polarização política, nesse momento, parece que não tem o caminho do meio. Ou é um lado, ou é do outro. Ou é economia, ou é vida. Gente, eu não quero que as pessoas movam. E eu não quero que as pessoas percam o emprego e fiquem em casa em pânico. Será que é tão difícil fazer o meio termo e conciliar os dois? Não. Não é tão difícil. Porque a ciência nos mostrou que dá pra fazer. E eu tenho uma prova real aqui no município de Farroupilha, que é dentro do Hospital São Carlos. Onde todo mundo tem contato com o Covid, porque tem pessoas que têm o vírus lá dentro. Limpam a sala, trabalham lá dentro, lidam com os pacientes. E fizemos o hospital, a direção do hospital, que está de parabéns. Fez o teste em massa, em todos os funcionários. E deu mais de 250 testes negativos. Ou seja, lá onde a gente sabe que tem o vírus, a gente conseguiu, através dos EPIs, através dos cuidados, através do comportamento, não se contaminar com o vírus. Dentro dessa linha, eu tive um cliente que veio, numa empresa que eu dou dando assessoria, comprou o equipamento e ele disse, conversando sobre isso, naquela história de eu estar contaminado ou não, eu estava demais, eu estava lá trabalhando. E ele me contou uma história. Ele chegou no hospital, em Garibaldi, e disse, eu quero usar a cloroquina. Aí chamaram o médico e foi ministrado a ele, fizeram todos os exames e foi ministrado. O que o senhor poderia dizer, o nosso telespectador, que nos acompanha, como funciona? E depois vamos falar, de repente, da Renesevir, da hidroxicloroquina. Tem um outro nome aí que surgiu agora, desa não sei o quê. O que o senhor falaria da cloroquina e da hidroxicloroquina? O que o senhor pode falar sobre essas duas? Bom, eu quero começar essa conversa com o que a gente tem de cientificamente comprovado. Todas as medicações, ivermetina, hidroxicloroquina, cloroquina, corticoides, todas essas medicações, não existem estudos científicos suficientes para dizer que sim, ela funciona, ou que não, ela não funciona. Até porque estes estudos demandam um tempo, um estudo duplo cego, que é o certo, tu vai fazer aí em talvez um ano demore. O vírus não tem um ano de vida ainda. Então é normal que nós não tenhamos estudos consistentes para usar. O que tem feito alguns protocolos, algum grupo de médicos, é fazer protocolos com a sua experiência, na sua cidade, no seu hospital, nós estamos usando isso aqui. Bom, isso tudo, Senair, eu queria deixar para estes grupos que estudam, isso pode ser feito, eu não tenho nada contra. Bom, eu tenho uma experiência positiva aqui, então tá, no meu lugar eu vou fazer isso. Parece que lá em Belém usaram o ivermectina, que teve um funcionamento legal, e os grupos estão usando agora, esses dias recebem alguns protocolos, enfim. Mas o que não podemos deixar de fazer é o principal. Tem uma forma só de nós combater o vírus, de nós identificar o vírus, que é uma partícula invisível. Só tem uma forma, testando. Não tem outra. Então, os países que tiveram sucesso no combate ao coronavírus, e eu cito aqui a Coreia do Sul, que foi talvez o que mais sucesso teve, foram países que testaram em massa a população. A tríade é testar, identificar e isolar. Isolar quem? As pessoas que estão com o vírus. Estas pessoas têm que ficar em quarentena em casa, o resto da população não. Estas pessoas têm que ficar isoladas. Por quê? Porque estas pessoas contaminam outras. Eu tenho dito isso. Tu imagina numa situação hipotética em que cada dia que nós formos sair de casa, existisse um aparelhinho, e a gente botava o dedo no aparelhinho e ele dizia assim, você está com coronavírus, você não está. Estaria resolvido o problema da pandemia. Porque você está com coronavírus, eu fico em casa. Você não está, eu posso ir trabalhar. Então, quando a gente testa em massa uma população, e Farrupilha tem feito isso, Farrupilha tem hoje 8 mil testes no município, já fez mais de 2 mil testes, quando a gente identifica um em alguma empresa, a gente vai lá e testa todos daquela empresa ou daquele setor. E isso tem funcionado e tem nos direcionado. Olha, aqui tem, aqui tem, aqui não tem. Porque nós estamos lidando com um organismo invisível. Então, só testando, identificando e isolando é que nós vamos conseguir combater o vírus. Qual a primeira, segunda, terceira atitude? Quando o senhor, o médico do hospital, ou alguém, identifica que o Senaírio está com a doença. Qual o tratamento? Bom, nesse momento, o tratamento, tá? Neste município de Farrupilha, nós não estamos aderindo a tratamentos alternativos, como cloroquina, como ivermectina e como corticoides, neste momento. Certo. Embora nós vamos começar a conversar sobre isso durante essa semana, a gente tem uma reunião para fazer para avaliar este protocolo dentro de um grupo maior de médicos. Então, neste momento, nós estamos fazendo aquilo que a ciência mostrou que tem resultado, que tem estudos que mostram, que foi feito já na outra pandemia, inclusive em outros momentos, e que funciona. Testando em massa, identificando e isolando. Quando a gente identifica um potencial paciente com coronavírus, a gente isola ele já e faz o teste. Esse teste tem que ser a partir do sétimo, oitavo dia, a partir das manifestações e sintomas. Por quê? Porque é onde aparece o teste positivo. Nós temos esse viés também, que é um ruim. Mas tu já isola ele, faz o teste, identifica e ele fica ali, isolado da família, isolado dos amigos, isolado do trabalho, durante esses 14 dias. Passados os 14 dias, que já é um tempo bem plausível, a gente sabe que o máximo de tempo contatante que a pessoa pode ter o vírus é 14 dias. Mas a grande maioria, em 7 dias, já não transmite mais. Então seria o máximo, 14 dias. Depois desses 14 dias, ele está liberado para ir para o seu trabalho, para fazer as suas caminhadas, para ir ao mercado, ir na farmácia, para fazer as suas atividades normais. E o medicamento que ele toma durante esses 14 dias? O medicamento que ele toma é o mesmo que nós tomamos com a gripe. São sintomáticos. São paracetamol, dipirona, para tratar a febre, as dores, ficar em repouso, se alimentar bem, usar vitaminas, vitamina C, que faz bem para a imunidade, evitar o frio, ficar em repouso, tomar bastante líquido. O corpo hidratado, a gente sabe que o corpo mesmo, ele também melhora a sua imunidade. Então são essas questões que melhoram a imunidade e fortalecem o organismo. Então o tratamento seria o mesmo de uma gripe. O mesmo. No caso de uma recaída, de uma piora no quadro, aí sim. Aí quando ele entra no hospital, quando ele vai para uma unidade de tratamento intensivo, aí os tratamentos já mudam. Aí se usa os corticoides, aí se usa hoje em dia a hiparina, que pensando na coagulação que o vírus causa. Aí é uma outra fase e obviamente se usam outras medicações. Hoje tem até uma questão que eu vi, que é a transfusão de sangue dos pacientes como os que já passaram. Então eles teriam os anticorpos do sangue, faziam a transfusão, mas isso aí é num estágio da doença mais avançado. O que hoje os protocolos dizem é que daria para ser usado algumas medicações já nos estágios iniciais, para que a doença não se proliferasse. Mas esse protocolo que espera sete dias para que eu possa saber se eu estou contaminado ou não, não é muito tarde? Porque se eu estou infectado, em sete dias avançou bastante. Não tem como eu fazer no segundo dia, no terceiro dia, no máximo. Eu tive sintoma hoje. Eu tenho que esperar sete dias para ver se o teste vai dar positivo ou não. Tá, mas se eu estiver infectado em sete dias vai avançar bastante. Ainda há tempo da reversão ou já ficou... Como é que fica esse processo de esperar sete dias? Na grande verdade, Senair, o coronavírus é uma gripe. É um H1N1. O MERS também veio de um coronavírus. Vírus, vírus, a gente não tem... O tratamento hoje de um resfriado, de uma gripe, qual é que é? É fortalecer a sua imunidade e o tratamento, na verdade, é evitar que ele passe para outros. Nós não podemos muito combater o vírus neste momento com o conhecimento que nós temos. O vírus tem um ciclo. Ele faz o ciclo dele, cinco, sete, dez dias e morre. Então ele faz um ciclo no nosso organismo. E ele mesmo morre. Não é nós que matamos. Tanto é que as medicações que hoje estão dizendo que poderão ser utilizadas no vírus, também não matam o vírus. Eles diminuem a replicação viral. Ou seja, tu não tem... Nem essas medicações desses protocolos matam o vírus, tá? Que fique bem claro. Não é que nem... Quando tu tem uma bactéria, tu usa um antibiótico. Ou seja, ele mata a bactéria. Quando tu tem um vírus, não tem. Não tem remédios que matem o vírus. O vírus, ele tem um ciclo no corpo que dura de uma semana, duas semanas. E ele depois, ele mesmo vai... Mas então se eu esperar sete dias, provavelmente o vírus já está morto. Já está morto. Provavelmente. Provavelmente. Vai ser mais questão epidemiológica para te identificar e para conseguir tratar os outros. Não passar para os outros. Sempre numa pandemia viral. E da mesma forma funciona com... Se tu tem um parente teu, um filho teu, um familiar teu, com uma gripe muito forte em casa, o que tu faz? Isso é instintivo. A gente não se tocou. Automaticamente a gente diz, ó, não chega perto de mim. Exato. Não é verdade? Fica lá no teu quarto, não chega perto de mim. É a mesma coisa. Coronavírus é um vírus, gente. Gripal. Então, um vírus gripal. Como tem vários outros tipos. Só que é um vírus gripal novo que o nosso corpo não tinha imunidade ainda. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem conhece. Eu tenho um parente meu que disse, eu não tenho medo do coronavírus, porque enquanto o vírus entra aqui, a cachaça entra logo atrás. Elas vão se encontrar e o vírus morre. É isso ou o meu parente está errado? O seu parente está errado do ponto de vista de achar que a cachaça vai matar o vírus. Mas ele está certo num ponto. No momento que a cabeça dele e o corpo dele se sente forte para enfrentar o vírus, isso é fantástico. Olha só. Isso é fantástico. No momento que ele não tem medo. No momento que ele não está coado. No momento que ele está disposto a enfrentar o vírus. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Semana passada eu estava andando no centro da cidade. Uma menina me chamou e disse, Thiago, gostei do teu vídeo. E eu queria te dizer que eu sou neta da quinta pessoa que faleceu aqui no município de Farroupilha, que era minha avó. Uma cidadã de 66 anos. Que jovem. E o senhor está certo porque ela não saía de casa para nada. E ela estava com medo do vírus. Ela estava coada. Ela estava confinada num quarto e ela não saía para nada de casa. A gente dizia, avó, vamos passear um pouco. Ela não ia para o sol. Ela estava em depressão. Ou seja, ela entrou numa neurose tão profunda que quando o vírus chegou perto dela, ela pegou o vírus e o vírus matou ela. É que nem, Sinair, tu é um empresário, tu já passou por várias coisas boas e coisas ruins, eu tenho certeza. Mas sempre enfrentando. Nunca. Eu tenho certeza que as lutas que tu perdeu foram aquelas que tu estava a mais aquada. Quando tu ficou com medo. Quando a gente está com medo, a gente vai perder a luta. Então, por isso que eu fiz essa analogia de dizer que o acreditar, o ter autoestima, o estar de cabeça erguida e não ter medo, isso faz com que a nossa imunidade já esteja preparada para combater o vírus. Eu tenho dito isso desde que começou, que a receita mais antiga que existe e é milenar e funciona é se ocupar com o trabalho. Então, quando o senhor fala que nós temos que continuar trabalhando, por uma série de razões, que todos sabem quais as razões que a gente tem que trabalhar, eu estou aposentado, mas continuo com as minhas atividades. Então, eu penso da seguinte forma, me convido se estiver errado. Eu seguindo os protocolos, eu quero deixar registrado isso mais uma vez. Eu sigo todos os protocolos, tomo todos os cuidados. Quatro. E encaro a vida de frente. Até porque quando a gente chega na última degrau da vida, na reta final da vida, a gente não está muito preocupado com a morte. Sabe que ela está logo na próxima curva. Então, mas para os jovens que estão nos assistindo, é uma gripe mais forte, talvez. Não tem remédio hoje, mas o doutor colocou. O que a gente tem que fazer? Seguir os protocolos e não ficar em casa. Segue a vida. Se eu estiver aqui num parque, me deixe sentar num banco longe das pessoas. Vou ler meu livro num parque, que agora não dá porque é frio. Mas se desse, seria isso. A gente fazia aquilo que sempre fez, respeitando os protocolos. Um grande erro dos gestores de vários municípios e do país foi logo que começou o vírus cercar em todos os parques. Não deixarem as pessoas circularem nos parques. Aquilo foi uma atrocidade que fizeram. Sem conhecimento nenhum, baseado em nada. Hoje a gente sabe, através de pesquisas, eu vou transmitir isso aqui, não é da minha cabeça, isso é pesquisa. O Centro de Pesquisa Americana disse que são raros os casos de infecção da doença ao ar livre. É quase impossível. O vírus se dissipa, ele não fica no ar. Tu não consegue pegar ele no ar. Ele fica em lugares fechados é onde ele fica, o vírus. Onde ele resiste. Então assim, gente, quer, sabendo como o vírus se comporta, quer um lugar melhor do que um parque para ir no final de semana, para te melhorar a tua cabeça, para poder sair com a tua família, com o teu filho, para ele brincar numa árvore, para ter contato com a natureza, para melhorar a imunidade dele, inclusive. É o melhor lugar que tem. E até isso nos tiraram. Nos roubaram o prazer e a necessidade que nós temos da nossa diversão e do nosso lazer. Isso, graças a Deus, eles já perceberam que estão errados e estão abrindo agora os parques. Os parques agora estão abrindo. Qual é a orientação que é o certo? Evitar aglomeração. Se eu estiver num parque ao ar livre e não tiver um metro e meio perto de ti, a ponto de que as partículas virais vão direto a ti, tu não vai pegar. Não vai. Nós vamos estar lá e outra. Daqui a pouco nós vamos estar de máscara. Eu vou dar mais outro aviso. Eu vou usar aqui a mídia de vocês, que é importante. Eu saio sempre com o meu cachorro nos finais da tarde para passear no meu bairro. E eu tenho visto muitas pessoas correndo de máscara. Não façam isso, gente. Não façam isso. Por favor. Querem correr, querem praticar exercício físico? Podem tirar a máscara. Tirem. Vocês estão praticando exercício físico. Tu não vai estar ali em contato com nenhuma pessoa enquanto está correndo. A máscara abafa, causa uma concentração grande de CO2 e tu está respirando aquele CO2 onde o teu corpo está pedindo oxigênio, que tu está gastando energia. Cara, isso é um veneno. Isso é um risco à vida. Do ponto de vista fisiológico. Isso é um risco. Então, você quer praticar exercício físico? Tire a máscara. Numa corrida ao ar livre, tu não vai ser contaminado. Tu não vai ser contaminado. Você falou no vídeo uma coisa interessante. Me parece óbvio de novo, mas ninguém fala. Se o banco não quer aglomeração e não pode, não deve, por que reduzir o horário? Qual é a sua interpretação sobre esse fato? O que aconteceu nessa história toda? E não só o banco, outras repartições públicas. Aconteceu, quando queriam fechar aqui, a primeira coisa que eu pensei, e aquele vídeo quando eu saí, foi porque eu passei, naquela tarde, segunda-feira que eu fiz aquele vídeo, eu passei no centro. Aí eu entrei nas lojas, todas as lojas funcionando muito bem. Sem aglomeração, o comerciante cuidando, eu tinha ido almoçar no restaurante cuidando, servindo sua alimentação. Todos os cuidados necessários por parte do município, que as indústrias e o comércio é de âmbito municipal. Quais são os únicos dois lugares que estavam contrariando os protocolos? O Banco do Sul, que é do Estado do Grande Sul, e a Caixa Econômica, que é do Governo Federal. Então, os dois, as instituições bancárias ligadas ao Estado e à Federação, que são quem nos mandam um monte de ordens, sem nos mandar divisas para resolver o problema, eles estavam errados. Porque as maiores aglomerações da cidade estavam no Banco do Sul e na Caixa Econômica Federal. E não estou aqui falando mal, de forma alguma, dos funcionários, viu? Porque daqui a pouco não tem nada que ver. Isso é decreto que vem lá de cima e eles estão só cumprindo. Mas está errado. Está errado. Está errado o Governo Federal dar 600 reais para o cidadão? Olha só, eu vou te dar 600 reais? Você vai lá, pega os seus 600 e tem um sorteio de um coronavírus lá. É mais ou menos isso, né? Porque se naquele dia alguém foi contaminado por coronavírus, ou ele estava no Banco do Sul, ou ele estava na Caixa Econômica. Era início de mês, aquilo estava fervendo, estava fervendo. A fila da Caixa, uma quadra e meia, fazia a volta. Então assim, não podemos fazer isso, né? Nós temos que, é que nem os bancos, os shoppings. Olha que incoerência, tá? Não aqui no município, mas eu sei que tem municípios que a questão do transporte público. Então você faz uma fala dizendo que tem que manter o distanciamento social. Isso todos os prefeitos estão falando, todos os governos estão falando. O distanciamento social é de dois metros. Aí você libera o transporte público, diminui 70% o número de ônibus. E aí você diz assim, não, não, só não pode estar de pé. Ah, mas pode sentar um do lado do outro então, com meio metro de distância? Não, nesse momento o transporte público tinha que ser assim, ó, um desse lado da janela e o outro do outro lado da janela, manter os dois metros. Por que que os governos dizem pra ficar dois metros no trabalho e quando é o transporte público que ele tem que pagar, ele deixa tu ficar 30 centímetros de um do lado do outro? Incoerência. Hã? Incoerência. Incoerência. As empresas de caixinhas... No mínimo, incoerência se não for crime, viu? Crime. As empresas de caixinhas que estão trabalhando, as metodologias, reduziram pessoas em cada setor. O Havan que traz o pessoal, diminuiu também, mantém distanciamento. Agora você vai pro setor serviço público, é isso. O horário bancário também, que o senhor falou no vídeo, que ao invés de desencolher e almoço ir lá no vidro, saber o que você quer, vai lá na porta saber o que você quer, libera duas, três pessoas por vez e amplia o horário. Ué, começa às nove da manhã e vai até às seis da tarde. E daí vai ter espaço pra todo mundo circular sem causar aglomeração, que é o maior fator preponderante para a contaminação do coronavírus. A aglomeração. E a gente tá se aglomerando aonde? Vamos aqui, vamos fazer a meia-culpa, né? Eu não tenho problema nenhum. Em casa? Em casa. Em casa. Eu, no meu consultório, eu me cuido. Até porque eu tenho cuidado próximo, né? Eu tô com a máscara, eu uso álcool gel. Aonde é que eu relaxo? É quando eu chego em casa às seis da tarde, tiro a máscara, né? Daqui a pouco vem o meu filho, se atira perto de mim, vão jogar videogame. Enfim, né? A gente... Outra coisa, eu vou falar aqui porque não é o que eu quero, tá, gente? A gente, quando vai fazer um decreto e vai fazer uma orientação pro cidadão, a gente tem que ter, no mínimo, no mínimo, conhecimento da nossa população, tá? No mínimo. A medicação, pra ser boa, ela tem que ter dois comportamentos. Primeiro, ela tem que ser eficaz. Ou seja, toma o remédio e ele funciona. E segundo, ela tem que ser eficiente. O que é eficiente? Tu tem que tomar o remédio. Por isso que o anticoncepcional, muitas vezes, ele é eficaz, mas não é eficiente. Porque as mulheres não tomam. E aí aparecem grávida, né? Ah, não sei. Ah, me esqueci um dia, dois dias. Bom, então já não é eficiente. Quanto diz pra população ficar em casa, é um remédio bom? Não é tão bom assim. Mas tudo bem, se tu não tiver nada pra fazer, é melhor ficar em casa mesmo. Mas ele é eficiente? Não, porque as pessoas não estão ficando em casa, gente. Nós estamos fazendo assim, ó. Os alunos nossos, a educação, e isso vai ter repercussão aqui na frente, tá? Vocês não acham que essa lacuna de três, quatro meses que a agorizada se reestudar não vai repercutir lá na frente? Nós já somos um país que tem uma educação precária. Nós estamos deixando um branco que isso aí vai ter um preço a pagar. Não tem problema disso. A idade vai contando. A idade vai contando, exatamente. Nós ficamos com uma lacuna na educação. E essa agorizada aí do segundo grau, por exemplo, tá? Agorizada aí de 15, 6, 7, 18 anos, tá? Eu tenho muitos amigos aqui, tenho filhos que têm essa idade. Tu também deve ter. Aqui as pessoas não falam, mas nós temos que falar. Eu tenho primos. Essa agorizada só não tá aí na aula, porque tá todo dia de jantinha um na casa do outro, tocando violão, fazendo festinha, se reunindo. É verdade ou não é? Vamos botar a mão na consciência. Cada um que enxerga, que sabe o seu vizinho, que tem o seu filho, né? É difícil tu segurar um adolescente num país livre como o nosso. E se segurar ele fica mais doente do que barulho. Exatamente. Então ele precisa. Tem que ensinar ele a usar o mágico, o distanciamento. Isso. Ele tem que ter o comportamento adequado. Deixa ele ir lá na festinha dele e tal, mas ele tem que ter o comportamento. Tem que voltar às aulas de segundo grau. Nós temos aí o Enem, as escolas privadas estão fazendo tudo por computador, por vídeo. Elas têm condições, as pessoas têm mais condições. E aquelas pessoas que não têm, gente, nós vamos aumentar a disparidade do público para o privado, que já é disparelho, né? Pelo amor de Deus, governador. Pelo amor de Deus, município. O segundo grau, pelo menos o segundo grau. Ah lá, criancinha da primeira, segunda série, até acho que não, tá? Até acho que não. Por quê? Por quê? Por causa do comportamento. É difícil tu dizer para um guri de 9, 10 anos, 8 anos, olha, tu vai para a aula, mas tu vai manter o distanciamento social, tu tem que usar máscara, álcool gel. É difícil. Então tá, eles tudo bem. Vamos ter este problema educacional que nós já vamos ter, esta perda de educação dessas crianças. Mas agora, segundo grau, que já são adultos, que têm esse comportamento como o nosso, tem que voltar urgente para a aula. Urgente, tem que voltar, tem que começar a girar. Já perdemos o tempo suficiente. Já perdemos o tempo suficiente. Então a minha dica aqui para os governos é que, Deus, já sacrificamos demais a nossa educação. Vamos voltar. E além de sacrificar a nossa educação, querem sacrificar a nossa economia também. Por favor, né, gente? Não tem cabimento. Já que todas as pesquisas mostram que o grau de contaminação é quase o mesmo com o isolamento social ou sem isolamento social. Peguem, leem, gente. Não é possível. Não é possível que só eu tenha essas informações. Não é possível. Qual é a sua expectativa quanto ao governo do Estado? Nós estamos indo para o final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de ouvir a sua opinião sobre o comportamento do governo do Estado colocando praticamente todos na mesma panela. Eu acho que não podemos comparar um município pequenininho, que tem todas as condições de... No caso de Jaquiliana, que eu convivo mais com eles, o prefeito pegou a Covid. Ficou os 14 dias e já está trabalhando de volta. Com o Porto Alegre, por exemplo, ou a grande Porto Alegre. Esse foi um dos grandes erros, tá? Quando começou o vírus no país. Eles trataram uma cidade como São Paulo da mesma forma que uma cidade como Tenente Portela, onde vivem meus pais, que tem 12 mil habitantes. O vírus estava a quilômetros de distância de Tenente Portela e eles pararam lá duas semanas. Pararam precoce demais, gente. Sem necessidade nenhuma. Foi uns decretos que vieram de cima para baixo e nós, com medo, seguimos. Então, assim, primeiro, foram feitas muitas coisas muito precoce, por medo. Agora foi feito, tudo bem. Com relação ao governador, tá? Governador, o senhor pode hoje pode hoje botar a bandeira preta no Estado inteiro, com uma cruz em cima. O senhor não segura mais a população em casa. Sinto lhe informar isso. Se o senhor pensa isso, o senhor não conhece a população que o senhor tem. Nós vivemos num país livre, independente, com direitos assegurados pela nossa Constituição. Ah, mas a China conseguiu. A China não é um país livre. A China não é um país independente. Vai morar lá. Vai morar lá. Vai sentir na pele o que é morar numa ditadura. Tu nunca mais vai querer passar por essa experiência. Tem o ônus e o bônus de morar num país independente como o nosso. Então, nós somos um país livre e por isso pagamos a conta de talvez ter uma contaminação a mais. É verdade. Mas isso faz com que a gente possa, sim, hoje, de forma comportamental, de forma adequada, de forma inteligente, trabalhar e combater o vírus ao mesmo tempo. Bandeira preta? Pode botar. Pode botar. Não segura mais. Vão fazer jantinha. Vão se encontrar ao meio-dia. Vão viajar. O litoral! O governador! Vai no litoral! O litoral está cheio. O litoral norte. Aqui, os apartamentos, tudo ligado. Servidores públicos que não estão trabalhando, estão tudo no litoral. Em aglomerações, lá no litoral. Vamos entender o nosso povo como ele é. Não como a gente gostaria que ele fosse. Nós não podemos brincar de esconde-esconde com um organismo invisível. Nós vamos perder sempre essa luta se nós começarmos a brincar de se esconder com ele. Nós temos que enfrentá-lo com coragem, inteligência e astúcia. Te agradeço por ter vindo aqui. É bem esclarecedor. Pena que temos o tempo já esgotado. Teria outras questões para te colocar. Muito obrigado, doutor Tiago. E muito obrigado, meu amigo Tiago, por ter aceito esse convite. Pena que a gente se atrasou um pouco, mas antes tarde do que nunca. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. E na próxima semana, estaremos por aqui novamente. Obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado a todos os amigos da TV Cidade. Muito obrigado, Senair, a toda a equipe Glacier. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição de vocês e da comunidade para quando a gente quiser bater um papo e falar sobre principalmente saúde, que é o que eu entendo. Muito obrigado. 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 Obrigado.